Almirante Rocha, comandante do 1º Distrito Naval, aqui diretamente de Santos, São Paulo, eu queria convidar todos aqueles que amam o mar a visitarem o portal Amigos do Mar. O site agora se transformou num portal muito interessante. Nós temos vários colunistas, várias matérias muito interessantes para quem gosta do mar, para quem gosta de navegar, para quem gosta da nossa Amazônia Azul e também para quem gosta dos nossos rios e lagos brasileiros. Então eu queria convidar a todos para virem visitar o portal Amigos do Mar. Um abraço para todos vocês.